O Grande Erro de Max Weber A destruição epistemológica das ciências humanas Para Weber, ao formular a concepção científica da sociologia como ciência, destruiu as ciências humanas como um todo pelo fato de positivar sua análise sociológica objetivando totalmente a linguagem gnosiológica quando separa cognitivamente nas respostas analíticas os juízos de valor com os juízos de fato como se tal procedimento fosse possível tal lógica cognitiva absolutamente ingênua desclassificando como cientista social Weber defende a tese anticientífica A ciência social precisa ser inteiramente livre dos juízos de valor Como se fosse possível desenvolver uma análise científica sem as valorações culturais O Grande Erro do Positivismo Lógico O qual faz parte da sociologia verberiana Não existe conhecimento puro Elaboração epistemológica desenvolvida por Kant Crítica à razão pura Weber revela Trabalhar a sociologia sem domínio pleno da filosofia Posteriormente Foucault Mostra que todo conhecimento Do espírito É uma projeção subjetiva Parcial Cultural Histórica E ideológica Do conhecimento Através Do sujeito epistemológico Negando Negando A própria possibilidade Do conhecimento Científico Na fenomenologia Todo saber É Pelo menos Em parte Uma projeção Ideológica Da epistemologia Weber Defende Defende Uma tese Absurda Sem caráter Científico Como se fosse Possível A formulação Da sociologia Sem fazer uso Dos Juízos De valor Axiologicamente Axiologicamente Não é possível O conhecimento Objetivo Nas Ciências Do espírito Todo saber Todo saber Depende do Paradigma Escolhido Sendo o mesmo Constantemente Ideologizado Por valores Culturais Imaginar As Ciências Do espírito Como Cognição Objetiva É não Entender Por ausência Cultural Epistemológica Como se a memória Estruturada A Priore Não Interferisse Na construção Do saber Weber Não teve A referida Percepção Gnosiológica Como Kant Nietzsche E Posteriormente Foucault Motivo Pelo Qual Desenvolveu Uma Epistemologia Do fracasso Como Produto Do Liberalismo Econômico Fruto Da Ética Protestante Hoje Aplicada Como Fundamento Do Neoliberalismo Portanto A Resposta Científica De Uma Análise Livre De Juízos De Valor Objetiva Em si Simplesmente Delírio Acadêmico Desse Modo Posso Classificar Weber A Sua Filosofia Lógica Positivista A Negação Absoluta Do Conhecimento Subjetivo Como Mera Metafísica Contemplativa Portanto Portanto Todo Saber Em referência As Ciências Do Espírito É Em si Ideológico Por essa Razão Resultam As Diversidades De Hermenêuticas Cada Uma Delas Em consonância Com sua Ideologização Epistemológica A Separação Total E Rigorosa Dos Juízos De fato Dos Juízos De valor No Processo De Análise Cognitivo Da Sociologia De Weber O Caráter Romântico Do Cientificismo Positivista Como Se Fosse Possível A Produção Da Verdade Como Definiu Foucault A Improcedência Científica Do Positivismo Como Método Analítico Da Linguagem O que é Mesmo São Diversidades De Interpretações Todas Subjetivas Ideologizadas Não Correspondentes Aos Objetos Propostos A Epistemologia Se Define Como Não Produtora Da Verdade Bachelard Como Físico Descreve A Ciência Como Produção Do Conhecimento Aproximado Reis Heisenberg Reis Construtor Da Física Côntica O Saber Como Incerto Einstein A Construção Da Física De Partícula O Desenvolvimento Da Teoria Como Relatividade Do Conhecimento Portanto Se o Conhecimento Objetivo Não é Possível Também Nas Ciências Da Natureza Muito Menos Nas Ciências Do Espírito De Jardias De Vasconcelos Desenvolvimento